Estamos de volta com o Bande Cidade para falar dos desafios enfrentados pelas pessoas que desejam adotar uma criança ou um adolescente. É um processo rigoroso com várias etapas e que também depende da adaptação da criança e da nova família. Você confere agora na reportagem do Ronaldo Penido. É uma missão de vida que Michele encara com muita seriedade. Ela faz parte de uma ONG que desenvolve um trabalho voltado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Elas chegam normalmente em situação bem vulnerável, com traumas, uma história complicada, bebês, muitos vêm da maternidade. No local, os menores são acolhidos e alguns são disponibilizados para adoção, que nem sempre acontece. Isso porque a busca por crianças acima de 4 anos é menor. Esses pais, normalmente o perfil deles é de 0 a 2 anos e o perfil da realidade é 80% maiores de 6, 5 a 6 anos e grupo de irmãos. Em Santa Catarina, o número de pessoas na fila de espera é até 14 vezes maior que o de crianças e adolescentes disponíveis para adoção. A explicação para este fenômeno está relacionada aos perfis buscados pelas famílias, como raça, idade, sexo e até condições de saúde das crianças. Atualmente, há 218 crianças ou adolescentes que aguardam para ter uma nova família, enquanto há mais de 3 mil pessoas na fila de espera para adoção. Hoje nós temos um cenário aqui no estado em que grande parte dessas crianças e adolescentes que estão aptos à adoção são adolescentes, então maiores de 12 anos de idade, grupos de irmãos e crianças ou adolescentes com alguma intercorrência de saúde, o que acaba dificultando a inserção dessas crianças na família substituta por meio da adoção. Em Santa Catarina, houve aumento nos casos de adoção tardia, ou seja, de crianças entre 7 e 8 anos de idade. Mesmo assim, a busca por este perfil ainda é menor. O processo de adoção é irrevogável. Por isso, quem deseja voltar atrás tem obrigações legais com a criança. Uma vez adotado, não há como voltar atrás. E nessas hipóteses em que os pais adotivos resolvem não mais querer ficar com a criança e querem devolver, há possibilidade, sim, de no momento em que a juizada ação de destituição do poder familiar, se pedir de forma acumulada indenização por danos morais e até pensão alimentícia para aqueles pais, até que aquela criança venha a ser novamente, ou adolescente, venha a ser novamente encaminhado à adoção. Existe, sim, essa possibilidade justamente por conta dessa irrevogabilidade da adoção.